Com a morte do motorista Francie Leida Silva Jesus, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Investigação de Homicídios de Goiânia. Antes, era investigado pela DICT. Continuam sendo dois inquéritos, né? Nós iremos receber o que está na DICT, né? Em relação ao atropelamento da criança e também o outro inquérito que apura, até então era tentativa de homicídio, agora nós temos em tese uma prática de homicídio consumado, né? Os dois inquéritos foram encaminhados à Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios e nós agora prosseguimos com as investigações até essa conclusão. Francie Leida estava internado em estado gravíssimo desde sábado, dia do acidente, depois que foi agredido pelo pai da criança que havia acabado de matar do conjunto Esplanada dos Anicus em Goiânia. A morte do homem foi confirmada pelo Hospital de Urgências Governador Otávio Laje da Siqueira na manhã de terça-feira. Segundo testemunhas, Francie Leida havia passado o sábado inteiro ingerindo bebidas alcoólicas em uma confraternização. No carro dele foi encontrado um copo com líquido que, pelo laudo da perícia, ficou confirmado ser cerveja. Mesmo assim, a polícia ainda precisa confirmar se ele estava ou não embriagado no momento do acidente. Esses elementos serão sim buscados, essas respostas, precisamos muito da parceria da unidade hospitalar, onde ele ficou esses dias internado, até porque a gente possa construir todo esse cenário que todos nós somos testemunhas. É preciso sim saber se o indivíduo estava embriagado e nós buscaremos essas respostas. No dia do crime, o pai de Danilo tentou evitar que o motorista fugisse do local. Os dois entraram em luta corporal e o homem foi agredido com pedradas na cabeça. O motorista foi socorrido e levado para o gol em estado grave. Com a morte do motorista, o caso do atropelamento do Danilo automaticamente prescreve. É o que diz a lei. A delegada também falou que, diante das decisões já tomadas pela justiça, ela não acredita que o pai da criança volte a ser preso. Não havia requisitos para mantê-lo preso, o que justificasse uma prisão preventiva. E mesmo que a gente tenha uma mudança de status, saímos de uma tentativa de homicídio para uma possível prática de homicídio consumado, o investigado continua ainda sustentando as mesmas condições. Tem bons antecedentes, residência fixa, não oferece riscos às investigações. Então, se essas condições não se alterarem, eu não vejo a possibilidade de ele ser preso preventivamente. Os pais da criança não quiseram mais gravar a entrevista, depois que souberam que o motorista teve a morte confirmada pelo hospital.